Ainda nesse clima de Natal, o tradicional presépio dos Arautos já está aberto também para visitação. E quem vai falar com a gente a respeito disso, eu vou voltar lá para o telão, porque eu quero chegar pertinho da Sabrina Guiar, mais uma vez chegando então aqui ao vivo. Conta tudo para a gente, Sabrina. Como é que faz para quem quiser ir visitar? É bem fácil, inclusive é de graça, viu? Gratuita o acesso para quem quiser acompanhar. Esse presépio dos Arautos do Evangelho já há alguns anos é uma tradição aqui de Joinville, não é? Claro, para muita gente da região que também vem conferir de perto, porque é um presépio especial demais. A gente já viu algumas participações, umas imagens agora de Rio Negrinho mostrando muita luz, muita iluminação. E para muita gente o Natal significa toda essa luz, para outras pessoas é a reunião da família, é o Papai Noel, mas também para muita gente é essa questão da fé, da religiosidade, o nascimento de Jesus. E aí o presépio do Arautos do Evangelho traz, portanto, ao som, as imagens, tudo montado, o movimento que é um grande diferencial desse presépio, a forma de quem for até lá poder apreciar. E é para toda a família, viu? Todas as idades eu tenho certeza que vão se encantar com o presépio. Tem um horário no fim de semana bem fácil, bem acessível. Das duas e meia às quatro e meia da tarde e também das seis até as sete e meia da noite. Grupos podem também se organizarem e irem até lá, mas é preciso entrar em contato. Eu vou então falar aqui para vocês, porque quando você vai lá, você vê a união de tradição, da tecnologia e também da sustentabilidade, viu? Porque os organizadores, voluntários por ali, passam meses colocando em prática todo o resultado final, como por exemplo, materiais que eram recicláveis e, portanto, a gente fala dessa sustentabilidade também. Quem quiser conferir de perto, é de graça, basta entrar em contato no seguinte número, 479-888-46833, para os grupos que quiserem ali se reunir e de maneira claro, ordenada, enfim, seguindo todos os protocolos de saúde, para poder ir até lá e conferir. Mas também pode ir diretamente sábados e domingos. Fica até o dia 2 de janeiro, viu? Das duas e meia às quatro e meia da tarde e das seis até as sete e meia da noite. Tem mais uma dica também do Arautos do Evangelho, porque no dia 27 de novembro, a partir das sete, das seis horas, desculpa, seis horas da tarde, vai ter o grande concerto de Natal, também no mesmo lugar, que é ali no bairro Nova Brasília, Estrada Fernão André Gomes, número 1500. Convite feito para quem quiser apreciar, quem quiser compartilhar, um programa aí para toda a família. Kelly. Muito obrigada, Sabrina. Tá cheio de dicas aí para o final de semana ficar mais gostoso, né? Já que a gente falou que a previsão aí vai continuar de chuvinha, mas aí, ó, tem opções para você poder aproveitar. Muitíssima obrigada, Sabrina.